Olá, tudo bem? Hoje, sexta-feira, véspera já, já é véspera de sábado, não é? Onde vamos encerrar as apresentações dos candidatos que estão participando desse nosso projeto. O seu vídeo não passou ainda? Então ele vai passar hoje? Sexta-feira, hoje? Vai passar. Bom, se não passar hoje, passa amanhã. Se você está na primeira turma, vai passar amanhã. Se você já está na segunda turma, vai começar segunda-feira, segunda turma. Se você não se inscreveu, dá tempo ainda de você se inscrever. Como eu digo sempre, na descrição aqui do vídeo tem ali o link para você clicar, não é? E mandar a mensagem dizendo, eu quero participar, que a minha equipe vai te passar todos os detalhes para você participar desse projeto que pode aí abençoar a sua vida e o seu ministério. São três candidatos que nós estamos abençoando com esse nosso projeto. Bom, hoje vamos passar aqui agora então, sem demora, o primeiro bloco. A turma, agora, de sexta-feira. Quando ele ora, a doença vai embora. O Senhor logo responde, esse crente de valor. Quando ele canta, a tristeza vai embora. O seu canto é de vitória. Eu vim te socorrer, não desanime se tenha fé, tenha bom ânimo, porque eu venci, você vai vencer. Eu vim te socorrer, eu vim te socorrer. Eu vim te socorrer, não desanime se tenha fé, tenha bom ânimo, porque eu venci, você vai vencer. Eu vim te socorrer, não desanime se tenha fé, tenha bom ânimo, porque eu venci, você vai vencer. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo, o amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa, deixa teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos, os meus planos são melhores. Deixa, 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 deixa. Por três dias Jesus parou de respirar, só pra ver você ressuscitar. Tudo bem, Titane você é, mas tua é que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra E te louvarei em meio às tentações É mais que estratégia e posso não ver o amor Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel, você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Mas quando Deus cumpriu o que te leva a mim mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória quero ver Senhor Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por ti Jesus bendito Tudo entregarei Calma que eu paro o vento Calma que eu acalmo o mar Calma que eu seguro o barco nas ondas Calma que eu vou te ajudar Calma que eu paro o vento Calma que euerer Para aquele homem E seus amigos которой Talma que eu vou te dar Uma grande multidão Ouvi a Jesus E a sua palavra Al palavra Um outro é um é o seu Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar E se precisar, é só chamar Não preciso de formalidade, eu quero intimidade Sou teu pai, é só chamar Esse foi o primeiro bloco Olha, você que chegou agora, essa turma que acabou de aparecer Foi o primeiro bloco desta sexta-feira Daqui a pouquinho eu vou chamar o segundo bloco Se o seu vídeo não passou, pode ser que passe agora Ou então amanhã sábado, não é? Amanhã sábado, o último dia de apresentação dos vídeos E domingo, domingo às 13 horas Minha equipe já vai ter escolhido quem é o vencedor no domingo às 13 horas Da gravação Piano e Voz E eu vou informar no domingo quem foi o grande vencedor Bom, segunda-feira começa a nova turma Você que não se inscreveu ainda, aqui na descrição tem o link Para você clicar e ter mais informações Vai mandar uma mensagem dizendo Eu quero participar e minha equipe vai te passar todos os detalhes Para você participar dessa promoção E quem sabe você ser aí um dos vencedores desta promoção Sem demora, vamos passar agora Davi, tá preparado? Tá preparado, Davi? Diga sim! Davi disse sim Então solta, Davi, a segunda turma Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chama este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem faraó Deus vai lhe atravessar E você vai entoar Do meu ser Torna tudo novo Para mim Quando eu perdido Tomou sua estrada Você faz de tudo Luta e não vê nada Ele é a luz Ele é a luz Pode pedir que ele está aqui Pode chorar que ele vai consolar Ele é a luz Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas de uma coisa eu sei Tudo que eu tenho em mim É o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra De lugar em meio às tentações É mais que estratégias Posso não ver no ar Sonha mesmo E lança fora Esse medo A sua parte é confiar E a minha é realizar Ele me disse Ele me disse Sonha mesmo E lança fora Esse medo Não haverá Mais noite ali Não haverá Nenhum clamor Virei os olhos Virei os olhos de Jesus E tocarei Seu corpo enfim Não haverá Jesus Jesus Neste nome A poder Jesus Neste nome A poder Jesus Neste nome É melhor Eu não vou lhe negar Vou arrancar Do meu peito Pra te dar Como prova de amor Vou negar Pra mim mesmo É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Faça os céus e faça a terra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca ouve Não ouve Pra te servir Jesus Eu tenho aqui Chorar Eu te servirei Porque comigo Estará E sofrer contigo É bem melhor Do que errar Eu tô Tu é santo Que outra palavra Se faz necessária Pra te descrever Abra hoje O teu coração Não importa Onde tu trabalhas Não importa A tua profissão Jesus Ele te ama Tanto E quer hoje Tua vida Mudar Uma grande Esses foram os candidatos Que se apresentaram Na noite de hoje Sexta-feira Que Deus abençoe a sua vida Amanhã Sábado Às 23 horas Estaremos aqui Mais uma vez Apresentando os candidatos Que estão participando Desta edição Que com certeza Vai mudar a vida De muita gente Tem muitos sonhos Sendo realizados Nesse projeto Tem algumas pessoas Que tem falado pra mim Romael Só pelo fato De você ter aberto Essa oportunidade Pra que eu pudesse Fazer esse vídeo E apresentar um louvor A Deus Já me sinto realizado Então Eu também fico muito feliz Que o nosso projeto Está alcançando vidas Despertando aí O dom O chamado Que Deus tem colocado Na vida de cada um Bom Gente Até amanhã Sábado 23 horas Amanhã Estaremos apresentando Os últimos candidatos Desta edição E segunda-feira Começamos a próxima E você que não se inscreveu Pode se inscrever Clicando no link abaixo Deus abençoe Deus abençoe